Você sabe quais são os escorpiões mais venenosos do mundo? Nós temos duas espécies que são extremamente letais para os seres humanos. Uma que é o Leurus quinquistriatus e o Androxtonus australis. Um deles é do deserto do Sahara, que pode matar um ser humano em menos de uma hora. E o outro pode matar um ser humano em até duas horas. Esse aqui que eu estou segurando é um dos escorpiões mais perigosos e venenosos do nosso planeta. Esse daqui, não sei se vocês conhecem, mas é o escorpião amarelo. Esse escorpião é extremamente venenoso. A minha luz não está muito boa, talvez agora sim. Esse escorpião é o que mais causa acidentes no Brasil. Todos os anos ele causa mais de 150 mil acidentes, principalmente no Nordeste, levando mais de 100 pessoas a óbito pela sua ferroada. Esse aqui é o Titius serrulatus. É o escorpião amarelo do Brasil. Ele é da família Butidae e aqui na sua cauda esse já está morto. Aqui na sua cauda ele vai ter um aguilhão ou telson ou ferrão, por onde ele vai inocular a sua peçonha, o seu veneno. Ele se alimenta de barata e é muito comum adentrar nas nossas residências, onde ele pode entrar dentro de um sapato, ficar num brinquedo de uma criança, entrar pelo ralo do banheiro e for na sua cama e causar acidentes. Então no mundo nós temos vários escorpiões extremamente peçonhentos e venenosos, principalmente no deserto do Saara, como eu já mencionei, na Índia, na Austrália e também nos Estados Unidos. Todos pertencentes à família Butidae. São quase 500 espécies no mundo só dessa família. Escorpiões são mais de 2.400 espécies diferentes no mundo. Esse outro que eu estou segurando aqui é o escorpião preto da Amazônia. Esse escorpião preto, ele também é muito peçonhento. Não sei se a minha luz aqui vai ajudar, mas pronto, está aqui. Esse aqui é o Telson, ele é o escorpião preto aqui da Amazônia. Esse é o macho Titius metuendus e também ocasiona vários acidentes todos os anos. Só que no estado de Rondônia, onde eu estou agora, são dezenas de acidentes por ano. E infelizmente, de vez em quando, temos alguns óbitos. Esses escorpiões entram na nossa residência atrás de alimentos, principalmente baratas. Então não deixe lixo na sua residência, porque o lixo vai atrair o escorpião que vai querer se alimentar dessas baratas. E aí eles podem ocasionar um acidente. E aí, como que eu devo proceder em caso de um acidente? Para onde eu devo ir? Existe algum remédio, algo que eu posso fazer em casa? Não. Na verdade, você precisa ficar calmo, lavar o local com água e sabão e ir o mais rápido possível para o hospital. Agora, você quer aprender as características. Por que esse escorpião é o Titius serrulatus? Quais são as características que eu tenho que olhar para identificar que é o escorpião amarelo? Como que eu sei que esse é um Titius metuendus e não é um Titius obscuros? Como que eu sei que esse aqui também é um Titius metuendus? Enfim, quais são as características que eu devo observar para saber as diferenças das mais de 100 espécies de escorpiões que tem no Brasil? Na sua região deve ter dezenas de escorpiões. Inclusive alguns, como ananteres, roupa-luro, rocha e vários outros que nem tem veneno. Mas são parecidos. E aí, o que eu devo olhar para saber essas características? Você pode fazer o meu curso online sobre animais personhentos. A descrição está aqui no vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar e, claro, se inscrever no canal para receber as notificações, hein? E aguardo na próxima aventura. Qual será?